E aí E aí pessoal boa tarde beleza sabadão vamos fazer aquele lanche né fazer um pastel eu inventei de moda aqui e caiu no colo da e é um vai ter que executar aqui e é um pastel bem fácil né são apenas dois ingredientes farinha água e sal a gosto né vamos usar aqui duas xícaras de farinha de trigo e 180 ml de água a água 180 ml equivalente a dois terços de uma xícara tá então vamos começar aqui e aí é cara pessoal é bem simples aí o processo só jogar os dois ingredientes tá e aí é só ir mexendo bem vai adicionando água aos poucos depois vai com a mão tá depois vai com a mão então vamos botar aqui água aos poucos e já já vou mexer com a mão beleza agora já misturei um pouco com a espátula agora eu vou agora com a mão pessoal vai mexendo até ela ficar homogênea tá se precisar se você botar essa água ficar muito fica muito molhado bota um pouco de farinha de trigo né se ficar muito seco pode acrescentar um pouquinho de água beleza então é isso aí vou misturar aqui até ficar homogênea já misturei eu coloquei um pouquinho mais de farinha né certo vou dar uma grudadinha aqui vou só dar uma esticadinha nela aqui vou fazer aqui direto no mármore tá pessoal na pia aqui mesmo só não é só vá não só misturar mesmo misturar bem até ficar homogênea depois abrir então vamos fazer esse processo aqui e já voltamos tirar aqui as gominhas né que fica da carne tá no ponto né já tá no ponto agora vamos deixar né descansando cinco minutinhos é cinco minutinhos dentro do plástico já responde no plástico reserva e deixe mais ou menos cinco minutinhos lá descansando ali cinco minutinhos eu já vou picar o enquanto vamos fazendo aí o recheio né beleza lembrando que a gente não usou galera água toda tá sobrou esse pouquinho de água ainda então vamos aqui agora para o recheio aí pessoal o nosso primeiro recheio aquele clássico né queijo e presunto ficar aqui ó já vamos ficar aqui ó que já dá vai ficar aqui tá E aí é o clássico queijo e presunto vamos botar aqui misturar também o orégano bem simples né bem simples é muito fácil queijo e queijo e presunto vai na qualquer padrão que é mercado você já compra tem gente que pode até pegar as fatias botar dobradinha sei lá bota no jeito que essa melhor a gente prefere picar ela os dois no caso né o queijo e presunto e botar assim que mistura melhor tá bom já botar aí um orégano Zinho a gosto também opcional mas o orégano um queijo e presunto casa muito bem pessoal nosso segundo recheio vai ser ali ó uma linguiça de frango já foi frita né no air fryer com você frita onde você achar melhor e picamos ela e vamos usar com queijo presunto queijo orégano e um tomatezinho aqui ó pedacinho de tomate né sem tomate só para dar um diferencial então é esse o nosso segundo recheio aí Beleza a massa tava descansando né isso tirado essa farinha aqui e vamos esticar aqui e vamos aí um plástico só para forrar aqui a pia tá pessoal dá um pouquinho de farinha só para evitar que o grude né e vamos abrir agora aqui eu vou dividir ela aqui no meio aqui e aí o escandaloso na rua mas faz parte né a gente mora no lugar aqui movimentado é ó vamos ver se vai agora é só abrir ó tá bonito hein tá uma consistência boa e aí pessoal abrimos a massa aí ó tá bem fininha agora vamos começar a cortar tá e vamos rechear Beleza e aí pessoal cortou aqui ó aí vamos cortar as outras e rechear Beleza então bora que bora aí pessoal abrimos a a massa aí deu dois pratos desse né deu pontão deu 12 tá e agora vamos rechear lá com o nosso recheio e colocar para fritar Beleza é bom vamos começar aqui então a fechar os pastéis rechear um queijo presunto e orégano bem simples bem tranquilo ó ó tá bonito vamos fechar agora aqui tá um pouquinho de água vamos molhar aqui a beiradinha é importante se molhar a borda pessoal para poder grudar tá fechar e não correr o risco de abrir enquanto frio Beleza vamos ver aqui ó vai ficar bonito não sei né vai ficar bom vai e aí ó ó não pode deixar cair não se não ele vai abrir na hora de é tem que não pode deixar cair tá tá ó ó vamos fechando com o pastel mesmo no modo convencional né bem artesanal um garfinho aí ó um garfinho é isso aí deixa eu ver aqui se ficou ó aí pessoal tá isso aí né a massa tá aí vamos fechar aqui as outras e vamos botar para fechar Beleza vai sim agora agora a linguiça 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 de frango com queijo e orégano um tomatinho né até para dar a diferença aí agora vamos fechar esquecer só fechar aqui molhar as bordas com água e fechar então vamos fechar aqui ó vai ficar bonito hein vai ficar muito muito saboroso vocês viram é uma coisa bem fácil a massa vai colocar aqui dois ingredientes né o sal é a gosto e é isso aí tá vou botar ali vou começar a fritar Beleza E aí pessoal nosso óleo já tá aqui a todo vapor esperamos ele ferver né e vamos já colocar o pastel aí ó pastelzinho vamos colocar dois para já experimentar Beleza então botar muito não senão ele pode temperatura do óleo também pode dois já tá bom é dois já tá quantidade legal tá então vamos fechar aqui tá vamos tirar e bora experimentar E aí 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 pessoal tá pronto pastel em artesanal com apenas dois ingredientes é legal é fácil você ir mercado comprar a massa e fazer é muito mais fácil assim vamos pensar mas eu acho legal você fazer a sua em casa né é fazer o seu gosto quem tem criança criança pequena também gosta muito desse desse gosto de ver esse tipo de coisa entendeu então eu acho que é um ato de amor mesmo que a sua família você construir suas coisas fazer né só fazer as próprias coisas né e uma coisa que são simples três de presunto você também compra fácil no mercado e mais damos uma incrementadinha aqui com uma linguiça de frango picadinha né também bem fácil de só fritar e cortar o recheio vai ficar para o gosto é fica a sua escolha vamos abrir uma aqui abrindo para ver como é que tá ó chega mais e vamos fazer o contrário vou fazer ó ó uma parte do encheio ó tá quente a gente vai ficar bem quente ó aqui ó e agora só experimentar ou é só experimentar ó tem a pimentinha ali para dar o grau e aí ó muito fácil de fazer espero que vocês tenham curtido aí o vídeo tá quente tá quente ó tem que ser devagar com o pimenta vai ficar mais quente ainda aí ó é muito bom é isso aí pessoal espero que tenha gostado do vídeo fácil fica muito bom fácil simples tranquilo deixe que ele gostei se inscreva se inscreva não perder os próximos vídeos tá até o próximo vídeo valeu